Você, baladeira de plantão, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar 5 bancas de moda balada, então bora comigo! Olha só que banca incrível pra você arrasar na balada, tem mini saia com muito brilho, a partir de R$45,00 e tem cropped, gente, a partir de R$40,00 pra vocês arrasarem e chegarem na balada abalando tudo, corredor de banca 25. Mais uma banca de moda balada pra você chegar abalando tudo, gente, olha só esse vestidinho aqui maravilhoso de paitê por apenas R$80,00, olha só essa costa aqui maravilhosa, você também vai encontrar body, cropped, mini saia, bolsinhas e muito mais, corredor P, banca 57. Pra você que gosta de linha premium, olha só esse macacãozinho aqui por apenas R$150,00, tecido poliamida, chanel 3D, pra você continuar arrasando na balada. Corredor S, banca 61. Agora, olha só, essas opções aqui pra você arrasar naquela baladinha tarta, aquele pagodinho que não pode faltar, não é mesmo? Olha só, tem cropped a partir de R$25,00 e os jeans por apenas R$55,00, gente, do R$36,00 ao R$44,00. Tem pra todo mundo aqui no Corredor V, banca 116. E pra você que prefere um vestido tubinho, olha só esse modelinho aqui maravilhoso pra você continuar arrasando na balada, gente. Tem disponível no preto e no prata, tá por apenas R$70,00. E tem calça lipo também, gente, e eles trabalham no plus size a partir de R$40,00 aqui pra vocês. Então corre pra cá, Corredor C, banca 50. Gostaram dessas opções? Já marca aquela amiga baladeira pra vir com você aqui na Feirinha da Concordia e já comenta aí, eu amo moda balada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.